E veja só, aqui no Jardim Roberto Selmiden em Araraquara, duas residências foram incendiadas. Uma na rua Bento Amadeu Malavolta e a outra na rua Luiz Gonzaga da Silva. O que acontece é que na primeira residência, a casa foi invadida por criminosos, segundo informações. E o incêndio pode se tratar de uma retaliação ou algo feito contra o proprietário. Nesse segundo caso, não se sabe se a casa foi invadida por alguém, mas o incêndio aconteceu quase que simultaneamente. Os dois casos foram registrados em boletim de ocorrência. Quem conta sobre o primeiro incêndio é o sargento Portunelli. A gente foi acionado para o incêndio em residência. Pelo local aqui, as chamas totalmente tomou conta da casa. A gente adentrou e fez a extinção do incêndio. E o segundo morador que chegou pelo local, tem duas linhas. A perícia vai decidir que linha que vai tomar. Ou foi causa acidental com curto, ou pode ser criminal. Então isso depende da perícia agora. Foi acionada a defesa civil, porque o local teve danos na estrutura. Então a casa corre o risco de desabar. É a atividade nossa. O local está em segurança. O policiamento está preservando o local até a defesa civil chegar no local. Após o registro do boletim de ocorrência e o trabalho da perícia nas duas residências, os casos foram levados para a delegacia. A polícia tenta localizar os possíveis envolvidos nesses crimes. Obrigado.